Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Quer aprender uma oficina que vai tirar o seu pé do chão? Então vem comigo que eu vou te ensinar a oficina de argolas. Você vai precisar de um papelão para fazer a sua base, papel EVA para colocar em cima da sua base para ficar bem bonito e para colar, cola ou uma fita. Para fazer o seu mastro, um ou dois rolos de papel higiênico ou um grandão. Tá ótimo! Tesoura para cortar o seu EVA, sua cartolina. Aliás, chame um adulto para te ajudar nessa parte. E uma cartolina para fazermos nossas argolas. Primeiro passo, você pega o seu papelão para fazer a base e pega um EVA colorido bem bonitão para colar ele aqui na nossa base. Com o EVA colado na base, você pega agora o seu rolo de papel. O nosso já está enfeitado, mas você pode enfeitar do jeitinho que você quiser. E vamos colar bem ao centro da nossa base. Próximo passo, você pega uma cartolina e corta em um círculo e faz com outro círculo no meio. E a mesma coisa com o seu EVA colorido. Tá bom? Depois você vai lá e corta o meiozinho dele. Cartolina check! Olha só a nossa cartolina cortadinha. Agora faremos o mesmo com o nosso EVA colorido. Feito isso, você pega duas folhas de cartolina, cola elas assim e logo depois pega o seu EVA colorido e coloca em cima. E cola em cima também. Aí sua argola está prontinha. Essas são alguns tipos de argolas já prontas. Olha só. Cartolina coladinha. Pegar a coladinha. Tudo bem bonito. Depois da sua base e suas argolas prontas, é hora de se divertir. E aí, gostou da nossa oficina? Então, junta o pessoal aí em casa, desafia a galera e bora lá. Eu sou o Tio Dumbo e muito obrigado.